Música Lá vai o pastor A procura da ovelha que se perdeu A procura do olhar que se deu Se moldou o céu Lá vai o pastor A procura da ovelha que se perdeu A procura do olhar que se desviou Do céu Música Ai, encontrou então os que não são seus E viu que em suas feridas a dor está Em seus olhos a sua mente e a solidão Que agora só desista ao me te ocultar A ovelha sou eu E não conheço outra voz Por isso quando eu fugi Me cansei e me verdi Eu procurava outra voz Mas não pude encontrar E hoje posso ouvir De novo a voz do pastor A me chamar E assim eu pulo em ti Se de ti eu fugi Noventa e nove ou mais Deixarás para trás Irás me buscar Ai, encontrou em campos que não são seus E viu que em suas feridas a dor está Em seus olhos a sua mente e a solidão E agora só desista ao me te ocultar A ovelha sou eu E não conheço outra voz Por isso quando eu fugi Me cansei e me perdi Eu procurava outra voz Mas não pude encontrar E hoje posso ouvir De novo a voz do pastor A me chamar E assim eu pulo em ti Se de ti eu fugi Noventa e nove ou mais Deixarás para trás Irás me buscar Me buscar Me buscar Me buscar Me buscar Me buscar Me buscar